Olá, sejam bem-vindos. Antes de mais, agradecer os parabéns que nos deram neste dia que passou. São mais de 60 anos a servir os clientes, a servir-vos e a estar aqui para vos apoiar nas vossas caminhadas e nos vossos andamentos de segurança de mota e todos os veículos que têm a ver com as duas rodas. Muito obrigado pelos parabéns e nós estamos cá para vos apoiar em tudo que for necessário. Desta vez venho cá fazer só um vídeo para vos dar a indicação que estamos perto de Natal e vocês isso já sabem, temos muitas prendinhas que podem ser partilhadas possibilidade de fazer uns valos para oferecerem caso não queiram comprar alguma coisa em específico mas queiram oferecer um valor para oferecer a alguém e então depois com esse valo essa pessoa vir cá optar e comprar por aquilo que achar melhor para si. Temos imensos produtos, coisinhas pequenas, coisas grandes portanto é uma questão de opção como sabem, este mercado tem muito, muito produto e portanto se eu não estiver cá claro, conseguirei arranjar, mandarei vir para vocês poderem oferecer lembra-se de não vir na última semana pois essa semana é sempre muito complicada e acaba por ser mesmo muito, muito difícil conseguir arranjar alguns produtos e conseguir ter cá tempo para vocês poderem oferecer portanto, já sabem estamos cá, alguma dúvida entrem em contato deixem a vossa mensagem e nós responderemos logo assim que possível a dar as indicações fiquem bem, fiquem seguros até ao próximo vídeo E aí